Meu nome é Fabiana, moro em Joinville, estava em busca de algo natural, então encontrei os olhos essenciais da Doterra para cuidar de mim e da minha família. Ao iniciar com os olhos essenciais, eu percebi uma grande diferença em curto tempo. Então, com isso, com todos esses benefícios que eu tive para mim e para minha família, eu resolvi compartilhar com outras pessoas também. E aí foi que eu conheci o multinível, porque até então não fazia parte de multinível, nunca trabalhei com isso. E daí ali eu comecei a entender o que era o multinível, que nada mais é do que você indicar pessoas e as pessoas terem os benefícios. Então, as gotinhas do criador me incentivaram muito e eu fui divulgando ao máximo de pessoas que eu consegui. E com esse resultado maravilhoso, eu acabei adquirindo uma rede, que é a que eu tenho hoje, que não para de crescer. Com isso, temos algumas coisas a ser ajustadas, mas, porém, com muita calma, com muito amparo de todos, eu consigo administrar e chegar aos benefícios que eu tenho hoje, compartilhando as gotinhas do criador.